Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir, muita coisa pra desenrolar, Seu rebolado é bem remono e tudo aqui, vamos tirar o dia pra relaxar, pedi nojutei. O que você deu não vai bater, o que eu vi foi empírico, o estado lítico, lítico, sabe, agradecido e às vezes satírico, eu te deixo em estado lítico, você bateu no que tome sincerar o político, a estudante que você aprendeu, entende que eu sei que você se submeteu, deixou me descer, honrou suas raízes, não importa se estuda, somos aprendizes, em vez de proceder, estudante e professor todos temos algo a aprender, entende que assim eu mando o palco adendo, eu atinjo até a opressão, o bagulho é longo farei de raiz, e com esse bagulho eu só quero é ser feliz. Ei, ei. Aí Aí, 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 aí Ó Mano Mano, aí Sabe quem é jogar em desistar-se? O show da rima que o Alô mandou no like master Falaram os meus na instante Aí, parceiro, tudo demonstra que é muito ignorante Olha só, é minha cultura Porque eu falo que é parceiro que é inútil a literatura Quando eu moro sobre vivo Tem que respeitar a leitura e procurar um livro Independente se quer aprender ou não Independente se chega a profitação Olha só a comunicação Eu te gasto rima e se quiser também na minha dissertação É tudo que eu te olho no seu style Eu dou no detalhe Sabe que eu olho em batalha um pane Olha só, continua e vale E eu não vou deixar meus caras Eu me derroto muito e eu vale Só pra dar gostada Nessa improvisada Vou mandando meu parceiro e não tem pancada Chega com a camisa do Miami Pode já postar aqui contra mim A gente vai passar em chave Aí, amigo Aí, amigo Aí Aí Aí, meu irmão do estudante e minha vida Caspar, eu não tenho favorita, tua foto na camisa Bota, meu irmão, Caspar Sabe que te riu a bola, eu tenho safari Tá ligado, mano, que tá parado muito tempo Vou mandando o ente sempre no presentimento E o valor que atinge no pré-sal Que a qualidade eu sou é viciante e um preço mental Eu não ligo pra passar assim Eu não fazia tanto que eu fiz da letra e tem que ir hoje pra ter seu fim Aprende no pré-sal, amigo eu até olho Só que hoje eu tô de tudo isso é petróleo O que é petróleo, o que é petróleo é raro E você consegue ser mais chato do que o Bolsonaro Olha só Não vai nem fazer a unha Falou de política Pois, meu irmão do que é Tô ligado o que tu bota lá naquele cara Meu amigo Arnardê é rara De novo o quê? E tu matando todo o estigante Sabe que vai perder Será que é isso? Aí Aí, se regressar Pega a visão Será que eu vou perder? Pega a visão, estudante Pega a visão Se lembra que é assim que eu brilho de opusca Eu não vou perder da 5 a 1 pra mim Como que a arrogância custa Uma coisa lá no quanto custa Mesmo você de camarão, eu te atropelo com o Fusca Pega a visão, que eu falo de cultura Nunca que eu vou desvalizar a literatura Nunca vou desvalizar seu entrevista Corto teu pescoço como um machado de Assis É tipo assim, mano Fala pra tu Você é mais capaz do que a Gabi Clu O papo é louco que é literatura Cultura, traga do que eu sempre mantenho a postura Fala pra tu De Clarice no Espector Eu te infecto ao Pinto Espector Te prendo o livro na minha página Tu vai ver minha foto Mas a gente aconteceu uma lágrima Entende que é assim, falando a camisa Entende XAMC agora improvisa É tipo assim, cumpadi Sabe como é? Tem uma espalha na camisa e tu na sola do meu pé Tem uma espalha na camisa e tu na sola do meu pé Quem acha que o campeão é um parceiro XAM O paparou se manifestou E o estudante XAM Saiu lá, sai com o tchau Bicampeão da Bantana do Real, não é não? Tchau